O Conselho Superior do Embraque teve encontro hoje na sede da Rede Vida em São Paulo. Os detalhes com Diana Stanícia. Em reunião, foi discutida a visita dos conselheiros do Embraque à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. O Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã sempre teve representantes da CNBB, os seus cadeais, seus bispos, presentes no nosso Conselho Superior e também na nossa diretoria. Com o advento de Dom Jaime ter assumido a presidência, Dom Ricardo ter sido eleito secretário-geral, a nova diretoria e presidência da CNBB, era muito importante que o presidente do nosso Conselho, Dom Adilo Pedro Scherer, juntamente com os demais membros do CONSUP, pudessem ir até a sede da CNBB em Brasília para se colocar a serviço da Igreja e a serviço da CNBB. E vimos a necessidade de um relacionamento, de um estreitamento desse nosso relacionamento, Rede Vida e as respectivas dioceses, para que realmente saibamos ver quão importante é essa presença católica na mídia para todo o nosso Brasil. Este encontro foi um encontro rico, um encontro muito frutuoso e que, sem dúvida alguma, aproxima ainda mais os ideais da Rede Vida e Televisão com os valores e os princípios que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem. Nós estamos muito felizes com essa relação amorosa e histórica que envolve a Rede Vida e Televisão e a CNBB. Diana Stanícia, para a Rede Vida e Televisão.